Ó, estou gravando e estou de olho no chat aqui pra ver se não vai dar lag, hein? Vambora. Deixa eu começar a... Ah, peraí que eu tô na posição errada aqui. Deixa eu me posicionar deitinho. Aqui o negócio é o seguinte, a gente tem que meter um... Para de correr de mim. Hum, tô batata, hein? Tô batata, tô batata, tô fruto, tô batata. Mandar uma aqui, mandar uma aqui, mandar uma aqui. Beleza, fecharam ali, garantiram ali. Ah, ninguém fortificou aqui, ai meu Deus! Não vai dar tempo, já era. Agora você me vê, agora você não. Não deu pra chicar, mano. Não deu pra chicar, mano. Tem dois em cima já aqui da gente. Deve virar Twitch. Tem banho, nossa, viu? Não vi mais, ninguém fortificou o alçapão. Bicho, acerta. Twitch. Pegou. Fala. Ah, bosta, fui visto pra um jacal. Acertei. Acertei. Tinha Twitch. Ah, tem mais um review ainda. Tá, acabou, beleza. Agora posso sair daqui. Vamos circular. Pô, ainda tinha uma A, mano. Sério que virou meu pé de novo? Cacete, para de ver meu pé! Fica aí, fica aí, Jäger. Fica aí, Jäger. Fica aí, Jäger. Tinha Twitch também lá, ou ela? Tinha Twitch também lá, ou ela? Tá, vai. Mais um e acabou. Escada. Eu vou botar a escada, eu tô baleado. Tira o cara da gente. Ó a escada, pinga. Costa, 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 costa. Peguei. Costas peguei, a escada só. Boa time. Uh! É nada. Eu não falei que era o Patife? É o Patife, né? É o Patife. Ó, então me carrega, né, nego? Já sabe que você, eu sabe que tem que me carregar. Tá zoando. Eu falei, é o Patife, porra, eu vim logo pra Lornick ir. Tá zoando. Ó, vocês parem de me zoar. Ah, mas desculpa. Sem cosiça aí. Me carrega, queridos. Pelo amor de Deus. Só eu que morri nessa porra. Ruizão, hein? Você errou. Quem é esse tal de poste? Quem? Que que ele faz? É um babaca aí, da internet. Você precisa usar o seu drone para encontrar uma bomba. Sabe os youtubers? Que estraga jogo. Pelo amor de Deus. Ô, Patife, manda um salve pra Bacudinho. Que você que está bem aí, por favor. Mandar um salve pra quem? Pra Bacudinho. Bacudinho? Sim. Vou mandar na live. Fala pra ele pegar depois. Beleza. Salve Bacudinho, é nóis, mano. Tamo junto. Beijo. Pela risada, os caras deviam me zoar, né, velho? Certeza. Se ela rir muito assim, é foda. Com esses mapas de bosta, eu enjoei do Rainbow Six. Ah, tá ruim mesmo, Speed. Vou te falar que podia, né, rolar aquela... Podia rolar aquela... Aumentada de mapas. Mas é a vida, né, mano? Tem coisa aí que a gente, às vezes, tem que só aceitar e chorar. Tá, eu não vou entrar sozinho, não. Tô de boa de morrer. Tô de boa de morrer, idiota. Vai. Eu tô com um cabo horizontal, ele... Oxi, não, destruiu, caralho. Não dá, não dá, não dá pra abrir. Tem... Tem multi. Vai lá, temente. Tá comigo, tá comigo. Caralho, tem um microfone muito ruim, nego. Vou dronar a palco aqui, tá visto? Ah, meu dron já era. Calma aí, eu vou... Calma aí, eu vou... Drone activated. Oh, caralho. Caralho, os caras plantaram, véi. Caralho, os caras plantaram, véi. Caralho. Caralho. Uh, garoto, ia pegar o cara cego, moleque. Nem só sei. Caralho, jogamos bem, véi. Por que eu tô comendo, mas eu tô achando tanto, véi. Ah, caralho. Eu sou bem. Só bem, Gui Barreira. Só bem, Portugal. É nóis, mano. Ah, IIT tem que ser dano infantil. Beleza. Mano, dois a zero, velho. Dá pra me pegar essa porra aí, hein. Qual que é o ranking que eu parei essa pinóia aqui antes do Rage? Nem lembro meu ranking, mano. Acho que eu parei ouro alguma coisa, né? Ouro três? Não lembro. Ouro dois, acho que eu decuperei lá. Ouro dois. Pô, o Jolai é curto, Cris. Porque daqui a pouquinho vai ter uma reunião com a minha família aqui em casa, tal. Tá com uma bribinha lá na Belichow, tá, gente? Tô de beriba também, querido. Qualquer um pra tacar essa beriba, hein. Beriba da Belichow é importante pra fazer circulação no mapa, mh. Tá bom, eu coloquei pra gravar, não deu lag. Eu tô de olho nos comentários aqui da live ainda. Então vambora. E também tá gravando, porque esse aqui também é um vídeo, né? Porque, enfim. Sabe como é, né, pessoal? A vida não tá fácil pra ninguém, pessoal. RS, RS. Repetir as ruas, feio. Está pra circular de boa aqui. Beleza. Vamos fortificar ali. É da hora que pudesse ter em frente, né, mano? Podificar essa parede aqui também. Deve ter deixado aberto aqui. E aí não sai. Aqui tá aberto, tá bom pra circular Beleza, aqui tá aberto Agora eu preciso colocar as elas Vou colocar uma ela Aqui, porque atrasa Uma ela aqui atrasa também Tem a outra escada e a janela, né Que eu preciso colocar as elas também Ah não, já coloquei uma ali, beleza E outra ela aqui, beleza Não é de ela, mas são as grismots, né Aqui, Tenente, porra Boa, Pati A pokebola não explodiu agora Boa, nego Já que eu ouvi, eu fiz um Ai, meu Deus Quase eu morro também Meu Deus, o Filsio comeu a gente tudo Adorei Que merda, né Ah Defender o Jager na próxima Ah, acabou, gente Acabou o Silsio, acabou Não tem mais nada, não Ai Ali, Tenente, não sei se você viu Mas tava ali mesmo Dá cara não, dá cara não Recua tudo Coloca tudo que vocês tiverem de trap aí E espera os caras morrer pras trap Nossa, olha Nossa, Alfa, boa Caralho Meta o Clutch, garoto Meta o Clutch, garoto Vambora Deu a volta Caiu nas minhas grismas, tem Tem um aí, tem um aí Beleza Um pula a janela grande E caiu na minha grismas da janela Pode subir aí, tá tranquilo Aí no corredor ele já mira Na esquerdinha aí Carigeiro Tem um mirando na janela grande Entrou, entrou agora Pula a janela grande É Ash Tem mais um ano Não sei aonde, mano Já escutou, hein Ah, tem um drone da Twitch, sério Valeu Tinha que fazer ali não, coitado Esse Fuse fodeu nosso time, mano Eita, nossa Nem vi de onde veio essa bala Cê é louco, hein Cê é louro, hein, parça Bom, vamos pensar aqui novamente Como é que a gente vai se organizar Para fazer esse ataque Eles não ganharam embaixo Vai ser embaixo Não, vamos colocar embaixo Pega a Thatcher aí, cara Para facilitar Eu ia Puta, eu juro que ia mudar E não deu tempo Desculpa Ah, que coisa não, pessoal Se aqui ia rolar um 3x0 Aí ia facilitar um pouco Nossa vida Mas agora Você ganhar mais um round Com eles defendendo embaixo Vai ser chato, hein, mano Tem um buraco por aqui, não tem? Não Caralho 20 anos de curso Tá topo Aqui tá Que beleza Aí ela vai ficar marotando Ô, Zebolinha Começou faz 20 minutos, querido Tá tranquilo Não perdeu muita coisa, não 5 segundos Popa o drone, cara O defuso já foi recuperado A sua missão é de localizar e defuse a bomba Mas não aparece Vou dar uma dronada a pau por lá Tem multe aí Tem um em cima da escada Tem um em cima da escada Tem um mute Ninguém em palco Tem em cima, tem em cima, pessoal Tem em cima, é um mute Eu tô marcando aqui Vou dar uma volta por trás Tem em cima, Ash Tem no palco, eu acho Agora tem palco Eu acho que agora tem palco em cima Também não sei Mas tô vindo por aqui Vou dar uma volta a palco rápido Negocinho Dá pra destruir o sapão Sai o sapão, hein Sai o sapão, hein Sai o sapão, hein Sai o sapão, hein Sai o sapão Blast blue Blast bem, tá Placa Olá, eu não sei Siga o sapão Não sei se a você desceu, cara Não sei se a você desceu, cara Não sei se a você desceu Não sei se a projecting Alai, não sei se a gente vc Silja selezinha Entra aAhist Teve uma Eu acertei, hein Flogo ι o leste está marcando aqui o caminho de minhoca tinha uma valk muito meada ia ter dronado melhor vai dronar mal o que nem tinha um por aí o que é o 4x3 Ai, 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 ai Não cai Dá pra plantar Dá pra plantar aí no canto da escada, não? Dá, né, mas Eu achei que tava fuso Vai lá, Alfa, vai lá, Alfa Dá pra abrir e plantar aí Ai, foi muito, foi muito Ai, meu Deus Boa, boa, garota, entrou Tenente, corre lá Ah, ele tá no cantinho da plantar. Pode plantar, Alta. Valeu. Valeu, time, valeu. Ah, caraca, velho. Puta, mano, eu me fodi, velho. Eu podia até... Puta, eu dei muito pouco de me foda. Aquela porcaria daquela Valkyrie, que ódio. Bom, dois a dois, a gente vai ter que colocar em cima, velho. Eu vou mandar uma rodada de Doca ou uma de... Não, eu vou mandar de Ela de novo, mano. Agora dessa vez eu vou... Caraca, a gente fuso de novo. Ai, então vamos fazer o seguinte. Eu vou meter dois fios ali, dois fios ali. Tá. É, eu vou meter fios nas janelas grandes e eu vou marotar lá na fazendinha. Secure as bombas. Eu vou segurar, não vou colocar todos os Jaegers, não. Ação! RazerWire está deploiado. Você está me enloquecendo agora? Você pode parar de falar sobre as grenades agora. 10 segundos para a inserção. Deploiar o EDS. 5 segundos. A arma está reenforçada! Tenha um cuidado para a Op. 4 tentando difusar suas bombas. de... Nossa, que câmera linda! Caralho! Eu vou encontrar uma bomba, você deve defendê-la. Viu se tem fuzzi? Tá indo um termite, parece. Valeu. Tá em cima de mim aqui. Não dá cara na janela. Entrou aqui, fuzzi entrou. Tá no peliche. Pulou. Pulou. Eu vou tentar donar ele pra você. Essa câmera da Valk, eu nunca tinha visto uma câmera tão boa, velho. Até a gente pegou. Em cima da A e da B. Fuzzi tá no telhado. Tá bem ralvado. Boa time! Oh, essa câmera da Valk aí na moral, velho. Oh, Shaina, eu te amo. Casa comigo, velho. Na moral. Porra, que câmera, velho. Que câmera, parceiro. Caraca. Cê é louco. Bora, mantém isso aqui, pelo amor de Deus, velho. Que maluco, mano. Pô, vocês viram que... Meu Deus, velho. Tenente, eu não acho que vai ser boa aquela ideia lá, não. Ah, vamos pensar como é que a gente pode ajudar isso aqui, velho. Ah, banquizão, mano. Se eu conseguir abrir por baixo e começar a quebrar todo o chão da cozinha e tal, acho que eu consigo dar uma ajuda pros caras, né, mano. Oh, na moral, velho, que câmera sensacional, velho. Cê tá maluco, cê tá maluco. Temos que localizar uma bomba. Meu Deus, velho. Meu Deus. Coitado, os caras se ferraram lá, né, porque o molequinho do lado do time já caiu e não voltou mais também. Isso. Eles já estavam ralando, já estavam equilibradão, mas pra nós, o maluco ainda caiu lá. Aí já era, né, guys. GG, velho, GG agora, hein, mano. Eu ataca com calma ainda assim, mas GG, ganhamos. Não tem como perder, não. Já era. Já era. Ganhamos. Caralho, o destino hoje colaborou pra primeira partida dessa live aqui, sem maneira, né. O Patif, o Patif trouxe sorte pra gente. Me dá uma dica de como chegar na crush, daqui a pouco eu vejo os lutos, querido. Eita benção. Deixa eu mandar um drone aqui. Sempre é um saco, né, tomar essa marotada chata por aqui. O cara, pra virar esse jogo aqui, ele vai ter que pescar uma galera, né, mano. Então... Tem passe pela casa, viu. Tem alguém marotando, não sei aonde. A chama. Tem alguém marotando, você localizou uma bomba. Tá bom, Tchani. Tá bom, Tchani. Tem alguém marotando aqui. Derrone activating. Olha esse drone meio aqui. Bom, a porque se eu ficar aqui no droninha na vantagem numérica ja era, né? Tá aqui. Só apontar ele tá embaixo. Não tem que ele tá embaixo. Vai, vai, monta. Monta. Marca essas escadas, é só isso. É nóis, Queiroz. Mas beleza, começamos bem, porra. Primeiro do dia, já começar com uma vitória assim não tá valendo. Ah, o Patrick tirou a minha animação, porra. Desculpe. Não tirou aí, Patrick. Vambora, manter esse time aí, queridos. Eu não sei se eles escutaram. Tchau. 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 Tchau.